Ahá, estamos de volta com mais um BQB, Big Quiz Brasil, e hoje com ela. Ela que é foda, ela que é femininja como nós, ela que é faca na bota, ela que é Mara Maravilhosa. Uma salva de boa. Muito obrigada, muito obrigada. Mara, você acabou de ser eliminada, com 55% dos votos, olha, difícil. Eu tenho 45% de pessoas, eu falei até no confessionário, não falarei para os 50%, falarei para esse público. Porque eu tenho 45%, meu, para quem não tinha nenhum porcento. Está ótimo. E eu tenho mais uma notícia boa para você, Mara, porque você pode agora ganhar um milhão e meio. Sim, depois que o BQB acabar, depois que todos os eliminados passarem pelo nosso quiz, você pode ganhar um milhão e meio que está aqui, você pode sentir o cheirinho dele, você pode... Nossa, está meio passado já esse milhão, mas, né, é que está rendendo, está aqui guardado, está aplicado na nossa poupança. Então vamos começar o nosso quiz, porque enquanto você estava fora, muita coisa aconteceu nesse mundo. Morreu recentemente o homem mais velho do mundo, o espanhol Francesco Oliveira. Quantos anos ele tinha, Mara? Alternativa A, 113. B, 117. C, 130. Ou D, 131. 117. É, errou, errou. Olha, eu acho que Darcy teria ultrapassado ele se não tivesse dado aquela fisgada final, 113. É, dizem que o bebê com 200 anos já nasceu, né? O quê? A criança que vai viver... O velho com 200 anos já está vivo. Talvez seja meu sobrinho, talvez seja... Coitado. Sua filha, não sei... Há dois séculos no mundo. Pois é, pois é, também. Tem que ter muita resistência aí. É uma prova de resistência praticamente esse mundo, não é mesmo? Segunda pergunta. Essa semana rolou o Grammy todo chique lá em Nova York e Despacito concorria em três categorias e não levou nenhuma. Verdadeiro ou falso? Falso, falso, falso. Verdadeiro! Despacito perdeu em canção do ano e gravação do ano para o Bruno Mars. Gente, o Bruno Mars não sabe dividir o Grammy com os coleguinhas. Terceira pergunta. Aquecimento global. Alô, Trump. Alô. Ele disse que não tem essa coisa de aquecimento global, né? Não imagina. No dia 23 de janeiro, foi o dia com a maior sensação térmica do Rio de Janeiro com 45.7 graus. Verdadeiro ou falso? 45.7 no Rio, quer dizer, porque na casa era 55.7. É uma sintética? É, eu acho que sim, cara. Eu acho que era verdadeiro. Isso mesmo! No dia 23, vocês tiveram que enfrentar esse calor assim. Não, ainda mais o calor da emoção. Acho que dentro da casa realmente devia estar 95. Estava, estava. Uma panela estava muito difícil. Segue o baile, segue o golpe também, né? Continuamos aqui em estado de golpe e em estado de alerta, porque vamos para a quarta pergunta. Vamos falar de coisa boa? Eu tenho um novo colega de emissora, Chapolin Colorado. Eu! Na verdade, dois novos colegas. Vários colegas novos. Chapolin Colorado, Chaves e toda a sua turma. Verdadeiro ou falso? Chapolin e Chaves agora estão no Multishow? Mara? Ele não está morto. O cara é falso, não é não? O senhor não vai morrer. Como? Vão matar o senhor! É, na verdade, assim, literalmente, não temos o colega ali, mas a gente... Bom, vou reformular a pergunta então. O Grupo Globo comprou os direitos de exibição do Chaves e do Chapolin. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro ou não contavam com a nossa astúcia? Sim, tem episódios inéditos pra você que decorou todas as falas e falou, gente, não tem mais, é tipo, né? Vai ter. Vai ter. Se não quiser, terá de novo. Exatamente. Porque vai ficar reprisando a de Infinitum como sempre foi, né? Chaves e Chapolin. É verdade. Como é que ele parava? Isso, 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 isso. Vamos lá. Quinta pergunta. Ah! Essa pergunta é especial para você porque, né? Estamos vendo aí uma edição bem falocêntrica do Big Brother Brasil. E eu gostaria que você chutasse quantos pintos, membros masculinos, né? Quantas pirocas, caralhinhos, apareceram nessa edição do Big Brother pra galera que acompanha o Pay Per View. Porque tem gente que tá dando mole e tem gente que realmente tá ali de boas, mostrando mesmo. Quatro. Quem? Chuta quem? O Pimpolho. O Mahmood. E os outros dois, eu não sei, acho que são quatro, não sei. Dois! Dois! O Mahmood. Mahmood, claro. Óbvio. Ele tirou, ele tirou a cueca de propósito e Breno esqueceu que tava no Big Brother e deu aquele frac, sabe aquela tabacada assim, aquele frac, chega e dá um frac, 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 assim na... Sabe aquele rancinho que tava embaixo da bola? Ah! Então, foi isso. Vamos para a sexta pergunta. Anitta vai participar da nova edição do filme Tropa de Elite com uma policial Larissa. Falso. Verdadeiro? Eu não sei. Verdadeiro. Ah, é verdadeiro. A Anitta tá cada vez mais onipresente, minha gente. Ela vai ser uma policial que leva o nome verdadeiro dela, porque a Anitta é... Nome artístico? Eu tô imitando ela, tô cheia de celulite, vai ficar empoderada agora. Não sei, vai ter celulite assim. Sétima pergunta. Tite não é mais o técnico da seleção brasileira e agora procura um novo comandante. Verdadeiro ou falso? Eu nem sabia que ele era da seleção brasileira, nem que tinha uma seleção. Sei lá, deve ser falso, então. Fala muito! Fala muito! Também, eu tô tipo tu, assim. Não sei, às vezes eu tava passando jogo na TV, eu pergunto pro meu pai, gente, o que é isso? É Grêmio contra Brasil? Então, realmente é falso. Mas o Tite segue firme e forte pra Copa da Rússia, que começa daqui a pouco, em junho. O cantor baiano Márcio Vitor, do Sirico, aquele do Lepo Lepo, Lepo Lepo, anunciou que vai gravar com o Kanye West. Sabe o Kanye West? O que pegou mais um macho fazendo machice. Pegou o Grammy da mão da Taylor Swift no Grammy de 2011? Não, não é, moleque. Então, eles vão gravar juntos, verdadeiro ou falso? Cara, eu acho que é falso, é muita doideira. Não é possível que o país pirou, sei lá, o mundo pirou. O mundo pirou. 2017 foi o ano oficial em que as pessoas enlouqueceram. Então deve ser verdadeiro. É verdadeiro. Ele revelou que o convite foi feito no ano passado e que esse ano vai rolar. 2017 foi o ano em que as pessoas enlouqueceram. 2018 provavelmente vai acontecer um grande hospício. Penúltima pergunta. Qual foi a primeira música que o Aló que tocou na primeira festa do Big Brother 18? Pelados em Santos, Big Jet Plane, Fuego ou Hear Me Now? Hear Me Now. You can hear me now. Foi massa? Foi muito legal aquela festa. Teve muita treta e eu que tratava. Teve muita treta, muita confusãozinha, muita música e pouca bebida. Fica aí, ó. Alô, Boninho. Chama mais um cooler aí que... Champanhe, mais champanhe, Boninho. Pô, tinha seis garrafas pra dezesseis pessoas ou cinco. Certa indignação. Tem que se indignar mesmo. Agora a última pergunta. Ai, gente, para. Qual desses cobiçados galãs acaba de ficar solteiro nesse pré-carnaval? Ó, A. Príncipe William. B. Rodrigo Hilbert. C. Kawan Raymond. Ou D. O cumpá de Washington. Cara, eu gostaria que fosse o Wilbership. Não é. O cumpá de Washington. Ai, desculpa, quase... Eu não tô solteira, mas assim, né? Tem contratos de fidelidade que a gente pode negociar, de repente. Mas respondendo a pergunta. Alô, solteiras. Não é meu caso, na verdade. Dita, por favor, porque senão eu vou me incomodar em casa. Vai ser difícil, até porque eu conheço Kauan. Kauan. Raymond está solteiro. No carnaval. Vem. Vem, vem você também? Pra onde aí? Não sei. Vem curtir um bloco com a gente, né? Vamos pular um bloquinho aqui no Rio, Kauan? Beijo pra você. Ó, você foi médio bem. Quanto? Cinco? Ah, cinco. Acertou cinco perguntas. Ótimo. Vamos então para o ranking do BQB. Você é a segunda colocada, segunda barra terceira, porque os primeiros brothers que passaram por aqui valiam por um. Eva e Jorge acertaram sete. Produção está me dizendo que sete. Meu ponto. Você acertou cinco. E nesse clima de carnaval... Na verdade, as duas estão viradas. As duas não dormiram, porque vocês ficam lá saracoteando no meio da noite. A gente fica no pay-per-view, estricnado, de laranja mecânica, assistindo vocês. Ninguém dorme. Ninguém dorme aqui. Então, nesse clima de um morto muito louco, a gente se despede e vamos para o próximo BQB. Até a semana que vem. Beijo nas bundas.